Salve, salve amaziada! Sejam muito bem-vindos a este canal, salve do Raul! Hoje estamos naquele banho do Chiruveiro aí, Domingão, dando um trato no bicho, cuidando dele. Vou te mostrar pra vocês. Olha que cena mais linda, o bichão parado aqui na frente da loja. Ah, tu é maluco meu parceiro. Eita, Chiruveiro bonito, hein? Hoje cedo acordei, botei a rádio, tava tocando sabe o que? Chiru missioneiro meu parceiro. Olha aí o bichão aí, ó. Ele tá meio empoeiradinho, vou jogar uma água na cabine dele, dar um talento aí. No decorrer dessa semana aí, se eu tiver um tempinho, vou lavar essa carroceria também. Deixar essa poeirinha de lado aí, né? Chega empoeiroso ao ele ficar parado, ó. Ele tem andado um pouquinho, só vai ali e volta. Olha aí o bichão aí, ó. Aquele pique, malandro. Vou filmar um pouquinho pra vocês aí também. E vou aproveitar, deixa eu só ajeitar a câmera que ela tá torta aqui. Vou aproveitar pra fazer um teste num produto que uma empresa mandou pra nós aí, ó. Vamos fazer o teste na prática, o teste real aqui, se esse produto realmente funciona. Se funcionar, nós diz que é ok e se não funcionar, nós diz que ó, não presta. Beleza, meus nobres? Vai acompanhando o vídeo aí que já já nós pega ele pra testar. Jogando? Aham. Mas eu já tinha esquecido de como é difícil lavar o Shibu. Tchau. Acho que quando a Mercedes vende esse caminhão, ela vende uma escada junto, com certeza. O pacote. Aqui tem cabine, menino. Você tá louco. Os caras não tiveram dó não. Porque eles tiveram de dó de cabine no 16-20. Nesse aqui eles não teve nem. Acho que a lata tava em promoção lá no dia. Ó, dando aquele grau na cabine. Finalizando aqui eu vou fazer umas voltas ali atrás. Dá um talentinho. Aí eu tenho que programar uma capa de vídeo pra vocês. O vídeo, descrição. E um outro vídeo que tá pra sair. Eu vou ser frenético, rapaziada. Não para. Quando eu não tô gravando, eu tô editando. Quando eu não tô editando, eu tô assentando piso. É mais ou menos isso. E a loja tá nos finalmente, hein. Graças a Deus. Já que eu vou mostrar pra vocês ali dentro, uma decoração que a Mercedes fez ontem ali. Não vai faltar adesivar ela, mas foi chique pra caramba. Vou dobrar aqui. Agora se eu chegar as primeiras peças também, eu vou mostrar algumas ali pra vocês. A gente ainda não tem preço, não tem todas essas coisas, galera. Porque eu não tive nem tempo de sentar, definir isso ainda certinho. A única coisa que tem os preços são os adesivos que a gente vai tá revendendo os adesivos da Olhares aí. Uma molinha. E também vamos tá fazendo adesivos próprios aqui. Mas os adesivos da Olhares serão o mesmo preço que é praticado no site ou ser praticado aqui na loja. A única diferença é que aqui você já pega em mãos e lá na loja, no site, né. Você tem que comprar e recebe na tua casa, entendeu? Mas isso aí já tem preço, a gente já tá vendendo, já vendi alguns adesivos. E o restante a gente ainda vai colocar preço e tal. O pessoal tem pedido pra mim fazer um mercado livre, alguma coisa assim pra gente tá vendendo os produtos. Tô estudando essa possibilidade, tá galera? É que de início é muita coisa pra um cara cuidar sozinho. Então eu tenho medo de querer tocar loja com o mercado livre, com tudo junto. E aí começar a atrasar a praça de entrega pra vocês. E a cabeça é muito cheia, às vezes manda coisa errada. Então essas coisas precisam ser bem estudadas pra gente não fazer cagada. Mas tá sendo analisado, fique tranquilo, tá? Tô com a minha gravadora profissional aqui hoje. Até pra enxaguar o bicho tem que subir na escada. Não dá banho em mim faz parte, viu? Tá amanhã aí amor? Tá. Então, dá refrescado. Tati geral hoje, hein? Engraçado que fica parado, suja mais do que andando, nunca vi. Uma poeira, bosta de passarinho pra todo lado. Bom, vamos lá meus amigos. O produto que a gente vai testar hoje é esse aqui ó. H7 Desengraxante. Como eu sempre digo pra todas as empresas que me propõem teste ou coisas assim, o risco é por sua conta, tá meu amigo? Se o seu produto não funcionar, todo mundo vai ficar sabendo disso. Então eu já procurei algum lugar aqui no caminhão. Já que ele disse que ele é um desengraxante, vamos ver se ele desengraxa, se ele tira óleo mesmo, como está prometendo. Isso aqui é um produto que pode ser dissolvido, tá? Pelo que eu li aqui, dependendo da limpeza. Limpeza mais pesada, você joga ele puro. Limpeza mais leve, você dissolve ele. Ele dissolve bastante pelo que eu vi. Ele serve também pra limpeza, por exemplo, de cabine, essas coisas assim. Mas a gente vai pra um teste bruto nele aqui. Pegar um negócio sujo mesmo, com graxa aqui no caminhão. Seria bom testar isso lá na Fiona, falar a verdade, né? A Fiona tá com o pneu murcho e não dá pra me tirar ela aqui pra fora. Lá fica meio ruim de gravar porque tá escuro. Então vamos testar aqui no caminhão. Vou pegar algum lugar dele aqui que tenha graxa aqui. A gente joga pra ver se ele realmente dissolve a graxa. Deixa eu só procurar o lugar aqui, rapidão. Bom, quer um lugar com mais graxa do que um pino de balança? Olha o jeito que ele tá aí, ó. Tá vendo? Aquela suadinha de graxa em varta dele ali, ó. Deixa eu só passar o dedo aqui pra vocês verem, ó. Ó. Vamos testar o bicho aí, hein? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Ele também serve pra produtos tipo grelha, essas coisas aí, ó. Mas é desengraxante, então vamos desengraxar, meu amigo. Eu não vou nem fazer um corte no vídeo nem nada pra não dizer que eu tô mentindo, né? Então, vamos jogar o bicho aqui. Eu espero que ele não manche a pintura, tá? Dura que aqui escorre um pouco, né? O produto não vai agir como deveria. Vamos jogar um pouquinho por dentro. Espera uns segundinho aí. Né? Se ele fosse numa região plana, o produto não escorreria assim com essa facilidade. Então, acho que ele agiria melhor. Mas, de qualquer maneira, vamos testar o negócio aí. Se isso aqui tirar a graxa de pino de balança, meu irmão vai comprar. Porque o menino é enjoado com balança, hein? Ele não gosta nem que... Olha, já tirou aqui do parafuso. Ele não gosta nem que engraxe a balança do caminhão. Mas como é que não vai engraxar, homem de Deus? Vamos esperar agir. Aqui diz que tem que esperar uns minutinhos. Vamos ver aqui o manual. Tem uns treco aí para dissolver. Deve se dissolver 1 litro de H7 em 4 litros de água. Só para vocês saberem. Vamos ver se tá agindo. Aparentemente tá, porque o parafuso chegou e ficou cormadinho. Vamos jogar mais um pouquinho só para garantir que vai limpar mesmo. Deixa ele aqui no chão. Ó, rodinha. Passar uma água nelas agora também. Vou deixar um minutinho e meio, dois minutos aí para dar uma agida no produto. Não vou nem cortar o vídeo, hein? Ó, vai. Cru! Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, quanto vai agindo o produto ali. Olha que da hora o Pinay fez de decoração aqui na loja. Essa parte que vocês já tinham visto, né? Ó, meu computador já tá aí. Olha essa prancha aí que top, meu amigo. Agora se liga só. Isso à noite ficou show de bola, cara. Olha que da hora. Ah, fala a verdade, hein? Eu tenho que limpar ela. Vou tirar esse adesivo também. Vou readesivar ela, né? Ela só ficou aí para a gente poder fazer o teste ontem. Mas ficou muito da hora, mano. E aqui tem aquelas luz ali por dentro, ó. Então ilumina ela legal, tá ligado? Eu vou colocar alguma frase bacana aí. Ó. Que da hora, velho. Ah, tu é maluco. Ele tem essa aqui do meio também, ó. É, puxa de bola, hein? Curti demais. Vamos ali enxaguar aquilo ali. Ver se ele limpou mesmo, como ele prometeu. Se ele limpou, ótimo. Se ele não limpou, passou vergonha daí. Vou pegar a mangueira aqui, ó. Tchurururu. Ali é graxa pesada, hein, velho. Graxa pura. Se ele limpar... Fala a verdade. Porque aí o bichinho é bom mesmo. Ó. O duro vai ser eu abrir essa mangueira agora com a mão só aqui. Essa mangueira é ruim. Deixa eu pôr só o selar aqui rapidinho aqui, ó. Filma no teto aí. Ó. Como é que ele limpou, rapaz? Vou dar uma enxaguarinha boa aqui pra nós ver. Peraí, deixa eu desligar a mangueira de novo. Essa mangueira tem que fazer com... Com as duas mãos, senão ela não... Dá até vertigem quem tá assistindo aí. Ó. Aqui por trás não tirou não. Não sei se não pegou o produto, mas aqui a arruela aqui ficou timina. Aqui ficou um restinho ainda de graxa, tá vendo? Vamos aplicar ele de novo pra nós ver. Joga ali por dentro. Aqui também. Vamos jogar aqui, ó. Por dentro da balança aqui onde fica bastante graxa. Só que isso aqui é uma graxa pesada, né, minha amiga? Vamos falar a verdade. Vamos testar um lugar aqui, ó. Que eu acho que ele pode resolver um problema pra mim também. Aqui no tanque desse caminhão. Esse caminhão tá vazando um pouquinho de óleo no tanque, sabe? Na boca aqui. Aí fica assim, ó. Suadinho, tá vendo a boca aí, ó. Vamos ver se ele limpa óleo diesel também. Essa sureira aqui já tá bem encrostada. Eu acho que não vai sair não. Mas aqui da boca do tanque aqui eu acho que sai. Deixa agindo aí. Enquanto isso nós vamos enxaguar o lado de lá. Ficou massa a prancha ali, né? Fala a verdade. O produtinho eu acho que foi bem aqui na graxa, hein? Confesso que uma graxa pura dessa ele derreter. Então se for só um suadinho de graxa ele vai que é uma beleza. Isso aqui ó. Isso aqui ó que é difícil pra mim. Aqui ó. Achei um jeito de abrir aqui ó. Depois vamos ver a hora que secasse. Isso não manchou a tinta do caminhão, né? Às vezes é um produto muito forte. Aí por dentro tu tirou o suadinho da graxa. Aquela graxa grossa lá não tirou não. Olha como ficou ó. A parte da roelinha tirou tudo, tudo ó. Lá dentro, lá dentro do parafuso não saiu a graxa não. Mas aqui por fora ficou zero ó. E aqui ficou um... Eita, peraí. Quase molhou tudo da câmera. Quase não, né? Molhou. E ainda ficou um restinho de graxa aqui ó. Quer ver se eu passar a mão ó. É, vocês vão ver que saiu, tá vendo? Agora vamos ver o tanque lá. Eu achei que pela graxa braba que é aí, até que ele foi bem viu. Não esperava que ele fosse limpar isso aí não, falar bem a verdade. Esse aqui eu acho que é muito bom pra limpar motor né, de carro né. Deve ir muito bem. Principalmente carro a gasolina, álcool, essas coisas. Diesel é limpeza bruta mesmo cara. Vamos ver aqui ó. Vai chegar a ficar branco a espuma. Tirou legal também aqui hein. Vou colocar aqui daqui que vai que estranho mancha. Vou levar bem aqui. Aqui também ó. Esse tanque tá precisando dar uma renovada nele de novo também. E aí é claro, vocês tirem as suas conclusões aí também no vídeo né. Quem já usou esse produto também quiser opinar aí ó. Essa é a primeira vez que eu tô usando. E eu fiz um teste bruto mesmo. Ó. A tampa limpou. Top mesmo aqui ó. Aqui onde eu falei que tava bem encrostado não tirou. As laterais aqui tirou. Ó. Ó. Esse cantinho aqui ó. Talvez se esfregar ele. Vamos pegar uma. Uma escovinha pra nós fazer um teste esfregando. Ali na tampa ali os cantinhos não saiu bem não. Mas esfregando eu acho que ele vai tirar. Vamos pegar o pano aqui ó. Seria bom uma escova né. Mas não tem escova aqui. Vai com pano mesmo. Sem corte no vídeo. Pra não dizer que nós estamos. Fraudando o teste. Não tem nem porque eu fraudar o teste também. Pra falar a verdade pra vocês. É uma bobeira do mundo. Ó. Joga aqui. Vou pegar um paninho aqui. Essa sujeirinha aqui é braba cara. Ela não. Uma mão só é complicado. Eu devia ter chamado a minha. Digníssima pra filmar aqui pra mim. Será que isso aqui limpa bem alumínio? O cheiro até que é bom. Ele tem cheiro tipo de groselha. Deve ter algum aroma de groselha isso aí. Esfregando sai tudinho daí. A pedra aqui onde tá mais encroçada. Se esfregar já sai bem melhor. Dá aquela enxaguada aqui. Tá do jeito. Agora vou esperar secar essas partes aí. A balança lá também. Pra gente testar. Ver se ele não mancha. Daí nós tira a conclusão final aí. Enquanto isso eu vou lavando o caminhão outras coisas aqui. Vamos lá galera. Já secou aqui ó. Então vamos ver se manchou. Ó. Nenhuma mancha na pintura. Tá vendo? Aqui ainda tá um pouquinho respingado d'água aqui ó. Dá pra esperar secar um pouquinho mais ainda. Mas ó. Não manchou em nada a pintura. Aqui não foi lavado com pano né. É por isso que tá essa. A aparência um pouquinho fosca assim ó. Se a gente esfregar. Você pode ver que já fica mais brilhoso. Mas não mancha a pintura. Ó. Lado de cá eu passei também na balança aqui agora. Depois que eu tinha feito esse lado aí. Pra gente deixar as duas limpinhas né. Aí ó. Tá vendo? Limpou dentro do buraquinho lá. Não conseguiu limpar. Mas fora deixou certinho os parafusos. Também não manchou a pintura em nada. Assim. O que que eu posso dar de opinião minha. Eu tentei tirar também aqui ó. Esse pinche aqui. Tá vendo que minhas rodas tá suja de pinche? Com ele não saiu não tá. Ele não dissolve pinche não. Pinche é bom de você dissolver com óleo diesel, querosene. Essas coisas assim né. Meu veredito sobre o produto. Ele desengraxa muito bem sim. Não tira uma sujeira tão crostada quanto ali dentro do pino né. Mas desengraxa muito bem. No meu ver do que eu conheço de produto. Ele é um produto semelhante por exemplo. A um intercape. Um solopan. Só que com duas diferenças bem interessantes. A primeira que ele. Não é tóxico igual aquele lá. Que cheira forte pra caramba. Faz a gente até engasgar. Ele é cheirosinho. Tem cheiro de. Como é que fala? De groselha. E ele não manchou a pintura. Que é uma coisa que me incomoda muito daqueles produtos lá. Eu não uso eles para limpar o caminhão por conta disso. Eles sempre deixam mancha no chassi. Nas rodas. Se cai nas rodas então. Tira todo o brilho delas. Resumidamente é isso aí. É um produto tão forte quanto um solopone intercape. Mas com a vantagem de ter um cheiro agradável. Não é incomodativo. E também não mancha a pintura. Então. Tá aprovado aí no meu primeiro teste aqui. Eu vou usar ele também no motor da saveira. Para tirar algumas coisinhas lá de suadozinho de tampa de válvula. Essas coisas assim. Depois nós vamos fazer um teste bruto na H7. Na H7 não. Na F75 lá. H7 é o nome do produto ali. Esse aqui é um galãozinho pequeno tá galera. Ele vende de 5 litros também. Aqui eles me mandaram para teste aqui. Algumas amostrinhas dessa aqui ó. Para a gente estar testando aí. É isso aí o teste. Beleza? Obrigado H7 aí por ter confiado no nosso trabalho. Se você quiser encontrar o produto deles. É só você procurar em lojas de produto de limpeza aí. Ou talvez na internet também tenha disponível a venda aí. Por enquanto vocês vão ficando com essa cena maravilhosa aqui ó. Agora tá saindo aquele solzinho. Eu comecei a lavar ele bem cedinho para não pegar sol mesmo sabe. Saindo aquele solzinho de leve. Olha que brilho. Ah mas esse tipo é a minha cara. Meu menino lindo. Essa grade em dois tom. Olha pelo amor de Deus. Vou patentear isso aí. Vou ensinar a Mercedes a pintar estranho. Olha que da hora. Você é maluco. Quem diga que não curtiu né. Mas eu curti. Olha. Ah menino lindo papai. É isso aí gurizada. Deixa eu filmar ele aqui por trás. Já que eu não filmei para vocês. Lameirão. Todo mundo me perguntou sobre o lameirão. Ele trincou sim a pintura tá galera. Mas não descascou em local nenhum. Aí ó. Olha que aqui agora o sol tá atrapalhando um pouco aí ó. Deixa eu entrar aqui por debaixo para vocês verem. Ó. A pintura não descascou em lugar nenhum tá vendo. Tá perfeitinho. Só que teve trinco sim ó. Se você olhar aqui tá vendo ó. Aí as marquinhas dos trinquinhos. Mas não descascou que era o mais importante. Trincar eu já esperava que ele ia trincar mesmo. Isso é um fato. E ó. Olha o brilho do bichão. Por ser uma borracha não preparada para pintura. Achei que ficou muito da hora. Eu não vou tá trabalhando ainda com isso aqui no acessório. Enquanto eu não dominar essa arte da pintura aí tá galera. Porque eu não vou ficar usando o caminhão de vocês de cobaia né. Eu tenho que pegar sabendo exatamente o que eu tô fazendo. Mas assim que a gente dominar essa arte aí. A gente começa a fazer também. Ó de quina. Ai menininho do papai. Falei agora a expressão de quina aqui. E me lembrei de um cara aqui do YouTube que fala muito isso. O Carlinhos. Carlinhos. Melhoras para ti. Tá meu amigo. Logo mais tu tá na ativa novamente. A vida é assim de altos e baixos. Tem hora que nós tá lá no ar. Tô assim. Tem hora que nós tá aí embaixo. Faz parte. Faz parte. Como dizia um primo meu. Tem tombo que é para frente. Às vezes é para dar uma melhorada na vida. É para aprender muita coisa. Então. Use o acidente aí. Como um. Uma pequena. Um pequeno quebra-mola na tua vida. E segue o baile. E bota a marcha. Beleza meu jovem. Sucesso para ti aí. Boa recuperação. Logo mais tá na ativa novamente. E quando tiver aqui pelo Paraná. Passa aqui para nós tirar uma foto de. Ategua azul escuro. Com a tegua azul carcinha. Beleza. Um abraço. Para a gente encerrar esse vídeo aqui ó. Eu queria falar duas coisas que até são relacionadas entre si. A primeira é que se você quiser um adesivo seu aqui ó. A gente vai fazer um mural nessa parede aqui da loja. Se você quiser algum adesivo seu colado aí. Para te representar aqui na loja. Se você tem um grupo de caminhão. Grupo de flogueiro. Alguma coisa nesse sentido. É só mandar o adesivo na nossa caixa postal. Que fica aqui na descrição desse vídeo. Coloca num envelope. Carta simples tá galera. Não precisa pagar sedex nem nada. Para ficar baratinho. Carta simples. Gira em torno aí de dois reais. Para você despachar o seu adesivo para a gente. Fica à vontade aí. E reserve o seu lugar. E uma outra coisa que eu queria falar. Para a gente encerrar o vídeo. Sobre isso aqui. Que tem em relação com adesivo também. Alguns dias atrás eu recebi. Alguns questionamentos de pessoas me perguntando. Por que que ainda tinha esse adesivo da Turcan Auto Peças aqui. Esse da Vibe Sul por exemplo aqui. E etc. Sendo que agora eu vou ser um acessório de caminhão. Eu vou ter uma máquina plotter de cortar adesivos. Então por que que eu já não tirei isso. Eu não tirei por conta do seguinte cara. Eu acho que a história vai sendo escrita. Não é porque hoje eu tenho uma loja de acessórios. Estou montando uma loja de acessórios de caminhão. Que eu apago o meu histórico. O meu compromisso. A minha parceria com a Turcan Auto Peças. Com a Vibe Sul. Com os meninos lá de Santa Catarina. Que me deu os adesivos. Então eu não risco as coisas da história assim. Só porque agora o Raul tem uma plotter. Ele vai riscar olhares adesivos do mapa. Não funciona assim. Pelo menos não para mim. É óbvio que gradativamente. Alguns adesivos do caminhão. Eu vou substituindo isso. E vou colocar alguns do meu acessório. Isso é um fato. Mas eu não vou. Só porque eu abri uma loja. Eu vou nunca mais falar o nome. Trucão Auto Peças aqui. Nunca mais falar. Olhar os adesivos aqui. Tira todos os adesivos dos meninos. Dos flogueiras. Que tem adesivo de agrupamento de caminhão aqui. De um monte de coisa aqui. Nas portas do meu caminhão. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu não tenho esse perfil de esquecer das minhas raízes. Do meu passado. Dos meus parceiros. Que sempre foram meus parceiros aqui no canal. É óbvio que durante todo esse tempo aqui de canal. Entrou-se patrocínio. Saiu patrocínio. Teve empresas que ficaram muito tempo. Tem outras empresas que entraram por pouco tempo. Isso a gente negocia. Isso é questão de... Como é que fala? De... De... Onde... Como é que... Como é que seria a palavra? Ah. Do cara falar. Eu quero que você fale em mim em 3 vídeos. Eu não me recordo agora a palavra correta. Questão de contrato. Vamos dizer assim. Mas nem por isso eu esqueço. De todos que já tiveram aqui na... De parceiro aqui nesse canal. Cara. Drogovich Auto Peças. Nossa. São tantos aqui, cara. Derrubados. Derrubados Sorocaba. Foi um dos primeiros parceiros aqui do canal. Põe tantos outros aí. Entendeu? Então... É óbvio que gradativamente a gente vai substituindo os adesivos. Vamos fazendo as coisas. Mas... Não... As coisas não funcionam assim. Ninguém aqui risca do mapa. Joga adesivos. Eu tenho adesivos ali. Do menino da vibe sua ali guardado. Que vai ser colado aqui no moral da loja também. Então... Pra mim... Eu penso assim, tá? Posso estar errado. Posso estar certo. Mas... Querendo ou não. Errado ou certo. Quem tem que decidir isso sou eu, né? Então... Eu entendo algumas críticas aí. Ah. Você tem que... Fazer do seu negócio agora. Não. Eu concordo. Concordo com vocês. Mas eu não posso fingir que nada aconteceu aqui nessa minha história. Entendeu? Tantas pessoas que me ajudaram aqui. Agora eu vou virar as costas pra todo mundo. Pelo menos pra mim não funciona assim. Beleza meus novos? Só explicando isso aí rapidinho pra vocês. Vai chegar os adesivinhos... É... Resinado. Tô tentando mandar fazer... Vai chegar não, né? Tô tentando encomendar. Fazer aqueles adesivos resinados. Que é alto relevo assim, sabe? Pra gente fazer um embleminha bem legal também. Pra presentear os clientes aí. Pra colocar por dentro da porta do caminhão. Só que aqueles adesivos são bem complicadinhos pra fazer. Porque eles são caros. E quem faz só pega de grande quantidade, sabe? Então... Eu não sei se vai dar conta de fazer isso aí. Beleza? Mas... Cada dia a gente vai caminhar pra mais coisas aí. Se Deus quiser a gente vai ter muitas e muitas coisas aqui. Eu... Eu vislumbro isso. Espero que eu esteja... É... Correto. E se as coisas der errado, como eu já falei pra vocês, meu amigo. A gente tem que ter umidade pra tudo, tá ligado? Se as coisas der errado, eu volto pro caminhão com o maior sorriso do mundo. Porque eu amo aquele trem ali. Por isso que eu tô abrindo uma loja de caminhão, entendeu? Então... É isso aí, tá galera? Eu... Agradeço mesmo. Ah, cara. Uma outra coisa que eu não podia deixar de agradecer vocês. Desculpe a enrolação aqui do vídeo. Fala, fala, fala. Mas é o seguinte, cara. Esse aqui eu queria mesmo agradecer. E... Isso aconteceu ontem. Olha que imagem legal que ficou aqui. É... Ontem à tarde eu lembrei de colocar a loja no Google, sabe? Marcar ela aqui no Google Maps. Já tinham me falado isso esses dias atrás. E eu até respondi um inscrito dizendo assim, Pô, cara. Eu tenho que fazer isso mesmo. Mas eu tô sem tempo e tal. Aí ontem eu e meu irmão tava aqui e falou, Já vamos pôr a loja no Google ali? Já tá quase pronta a loja, né? E fui fazer a loja lá no Google, cara. E quando eu fui fazer, eu descobri que algum inscrito meu já tinha feito a marcação pra mim da loja. Lá no Google, cara. O cara tirou o tempo dele pra ir lá, preencher os dados da empresa. Óbvio que não colocou o telefone nessas coisas, porque ainda nem tem telefone. Mas colocou lá o nome, marcou a localização pra nós aqui. E várias e várias pessoas já tinham até classificado lá como cinco estrelas, feito comentários e de incentivo pra gente. Então... Dois agradecimentos aqui. Primeiro pra quem fez isso, de ir lá no Google e marcar a minha loja. Porque além disso ter me poupado um tempo, eu vi isso como um sinal de carinho muito grande por mim, cara. E brigadão pela ajuda mesmo, meu jovem. Eu não sei se você tá me assistindo aí no vídeo, mas de qualquer maneira sabe que eu fiquei muito grato e... E ontem o meu dia não tava muito legal, sabe? Isso aí reanimou, assim, a gente. A gente tem altos e baixos também, tá, galera? E também as pessoas que já colocaram suas estrelinhas lá e tudo mais. Muito obrigado aí pela ajuda, pelo gesto de carinho, tá, cara? Eu... De verdade. Ontem eu tava num dia assim... Eu até me emociono falando disso, porque ontem eu tava num dia que... Você começa a ficar preocupado, sabe? Se as coisas realmente vão dar certo, como eu imagino. E aí quando você vai fazer um negócio desse, você vê que já teve gente... Já teve gente colocando cinco estrelas lá, tá ligado? E dizendo, já deu certo, Raul, e tal. Você fala, caraca, velho, que top de linha, mano. Então eu fiquei muito feliz mesmo, cara. É um gesto simples, mas, nossa, mudou meu dia ontem. De verdade, muito obrigado. E é isso aí, gurizada. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, com essas palavras aí. Chega o velho na cena. Daqui uns dias a gente tá inaugurando, se Deus abençoar. E a gente vai ter muita coisa pra mostrar pra vocês aí. Muita instalação de peças, muita brincadeira. Muitos produtos novos. Vamos aprender a fazer muita coisa ainda. E vamos que vamos. Beleza? Um abraço! Fui!